GECKO'S GARAGE! GECKO'S GARAGE! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do GECKO! Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem. Entre! Darei uma olhada em você. Hummm... Essa não! O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Hummm... Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Au! Não! Não era isso. Aaaaaaah! Ai! 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 Ufa! Hummm... Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Hummm... Hummm... Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em trefe na garagem do Gecko. Tchau! 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 Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói, o caminhão rei? Ha! Eu acho que dá pra fazer isso. Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Tchau, tchau. Ok, voltei com as ferramentas. Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito, mas não foi isso que ele pediu. Não se preocupe, daremos um jeito. Prontinho, Max. Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem. Nos vemos em breve. Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah não, ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos, peguem o combustível extra. Essa não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Oh. Oh. Ah! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Uuuuuh! Uuuuuh! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Uuuuuh! Errei! E agora? Uuuuuh! Uuuuuh! Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Hahahaha! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Hahahaha! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona! Fiona! É hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Hã? 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 Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som ínão, ínão bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um ínão, ínão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto ínão, ínão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje o dia está ensolarado! Por isso estou observando os pássaros! Veja só! São os gêmeos! Barry e Carrie! Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o chili e o guincho! Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul! 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 Permita-me checar o seu estado! Hum, que estranho! Seu motor não está ligando! Ah, a Carrie veio animar o Barry! Tão carinhosa! Eu sabia que havia algo suspeito! Esse peixe estava preso no seu escapamento! Por isso seu motor não ligou! É muito bom receber a visita de amigos! Com eles, a gente melhora não piscar de olhos! Agora sim, o peixe está seguro! Seus amigos já estavam preocupados! Bom, deu tudo certo no final! Nos vemos em breve! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Uou! O que houve? Você está imundo! Sendo que eu te lavei ontem! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Temos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o lava rápido! Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! O lava rápido funcionou! E a caminhão bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Aaaaaaah! Ufa! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão BB e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Uhul! Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Hehehe! He hei! Ah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Fique tranquilo, amarelo! Pega! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah! Ah, você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! O dia está muito agradável! Mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Ha-ha! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Hum... Então tá! Espere! O Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha! Não entre em pânico! Estou indo! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha! Santa chave de fenda! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! O quê? Como assim minha culpa? Ha-ha-ha! Não se preocupe! Daremos um jeito! Ha-ha-ha! Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Ha-ha-ha! 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 Vem-vindos! Ha-ha-ha-ha! 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 Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko! Assim que o meu balão estiver pronto! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Uh! Ah! 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 упgestionada! Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos. Temos que encontrar aquela bebezinha. Coitadinha. Onde ela está? Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só. Eu também. É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, caminhão bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gekko. Tchau! Olá, pessoal. Hoje a Vick está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vick congela os sorvetes. Amarelo! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Aaaaaah... Aaaaaaaah.. E aí Ah! 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 Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Ah! Já estamos quase chegando, mecânicos! Uou! Alguém jogou lixo na estrada! Ah! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! Hum! Hum... o rastro vai para a esquerda! É o Dylan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido à música alta! Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan! Vamos salvar o dia ao reciclar! Prepare-se para voar! Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada! Não se preocupe! Eu vou consertá-la! Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo! Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko! Dylan! Abaixe o volume! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Eu vou escolher o amarelo! O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal! Aqui na garagem do Gecko! Venham, mecânicos! Hoje nos visitará Fiona! Uau! Sou comadreja, dueño de la cochera de comadreja, automatizada para reparar con velocidade! Olá, Sr. Comadreja, sou Gecko! Oh, aqui vem o meu primeiro cliente! Trabajos rápidos e oportunos! A cochera de comadreja é a número uno! Até logo, rana! Eh, meu nome é Gecko! Muito bem, Fiorella! Não tardará muito! Não estou seguro de que botão inicia a revisão! Se oprimam todos, funcionará! Estou! Oh! Vuelve pronto, Flora! Si que foi rápido! Ah! Oh! Ah! Oh! Vaya! No se ve muito bem! Ven, Fiona. Echemos un vistazo. Ese é o problema. Comadreja estava tão apurado por terminar que puso jabón em seu tanque em lugar de aceite. Solucionamos o problema. Agora Fiona anda sem burbujas. Estou seguro de que apreté o botón correcto. Ups. Nos vemos de novo pronto en el taller de Gekko. Adiós. Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Vamos lá. Vamos. A posso tomar o suficiente. O que? Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Tchau! Tchau!